THG Não conheci o amor, só conheci a bondade Hoje conheci você, que é amor de verdade O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo o seu olhar Você que me faz feliz e me faz delirar E você que me fez, eu podia se apaixonar Vou estar com você quando mais precisar Querendo ou não querendo, comigo pode contar Duvide da luz, usai, que o sol tenha calor Duvida até da verdade, mas ouvi, meu amor Duvide da luz, usai, que o sol tenha calor Duvida até da verdade, mas ouvi, meu amor Vai ouvi, meu amor Vai ouvi, meu amor No mundo do amor Eu tô viajando Voltando de conta Que só tá acabando Queria tá navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando O nosso amor Pelo ar vai se espalhar Não conheci o amor Só conheci a bondade Hoje conheci você Que é amor de verdade O teu jeito de sorrir O teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo o seu olhar Você que me faz feliz e me faz delirar E você que me faz feliz e eu curti se apaixonar Vou estar com você quando mais precisar Querendo ou não querendo Comigo pode contar Duvide da luz, usai, que o sol tenha calor Duvida até da verdade, mas ouvi, meu amor Mas ouvi, meu amor Duvide da luz, usai, que o sol tenha calor Duvida até da verdade, mas ouvi, meu amor 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 Legenda Adriana Zanotto